A Dada esteve aqui em Fortaleza ontem, onde ele fez um comissão aqui na Praça do Ferreira. E ele recebeu de um tal de Eri Neudo, de presente uma Bíblia sagrada. O nome é Eri Neudo, eu sou o presidente do PT Jacarás, a cidade onde fica a unidade e a unidade com redenção que a potencialência criou. Eu sou homem de caraúque e glória do Senhor Jesus. Eu sou evangélico, da Assembleia de Deus, do Ministério do Péssimo. Esta Bíblia sagrada é enviada por todos os evangélicos de Jacarás. Que lindo a Bíblia, lindo a Bíblia, tenha certeza que Mossa Excelência realmente é um candidato que requerida Jesus. Um estudante de uma universidade do interior do Ceará, evangélico, subiu no palanque e entregou uma Bíblia ao candidato. E olha só o que foi achado hoje no chão aqui da Praça dos Ferreira. A mesma Bíblia sagrada que ele recebeu de presente. E antes que você diga que eu estou com mentira, está aqui a dedicatória. Para meu futuro presidente Haddad, com muita fé na vitória, grato, Erin Neudo, PT Acarap, Ceará, em 20, 10, 2018, Fortaleza, Ceará, assinado pelo tal Erin Neudo. Está aqui a prova. Mas que você diga que eu estou com mentira, estou com fake news, está aqui, pode vir que eu lhe mostro. Agora fica aqui o meu questionamento para o Haddad. Haddad, cadê o teu compromisso com os teus eleitores? Hoje tu recebeu um presente, ainda mais uma Bíblia sagrada. Tu tem noção do valor de uma Bíblia sagrada. Tu recebe de presente no dia, é achado, jogado no chão como se fosse lixo, como se fosse uma coisa qualquer. Pelo amor de Deus, Haddad, tu está tentando enganar quem? Tu esteve na igreja com a tua vícia e até hoje tu recebeu. Tu ganhou de presente uma Bíblia sagrada e no outro dia ela amanhece jogada no chão. Cadê o teu compromisso com os teus eleitores? Eu não sei o que é que tu faria se essa Bíblia fosse parar novamente nas tuas mãos. Mas se tu quiser, pode vir, Haddad, que eu te entrego pessoalmente na tua Bíblia. Você que está assistindo esse vídeo, compartilhe o máximo possível, para todos saberem a real índole desse cara chamado Fernando Haddad. Vamos lá. Obrigado.